Olá, amigos da Unifavest. Quero convidar vocês para conhecer os nossos cursos da área da saúde. Todos foram muito bem avaliados pelo Ministério da Educação, recebendo as melhores notas. E, além disso, também fomos muito bem avaliados pelo mercado. As pessoas reconhecem o que nós construímos nas casas da cidadania, nas atividades das salas de aula, nos atendimentos à comunidade. Você vai ser um grande profissional. Vem estudar conosco, venha conhecer a Unifavest. Você vai se surpreender com tudo que nós estamos oferecendo. Vale a pena. Venha para cá. O que você enxerga nesta imagem? Apenas frutas e legumes? E nesta, apenas sorrisos? E nesta aqui, apenas uma selfie? E quem sabe nesta, mais um acidente? Para nós, da Unifavest, essas situações são o campo de estudo, de atividades práticas e de estágio dos acadêmicos, que escolhem um dos nossos cursos da área da saúde e podem contar com os melhores professores do Brasil. Começamos pela primeira imagem, de frutas e legumes. A busca por uma alimentação saudável, balanceada e que garante qualidade de vida, é o campo de estudos da nutrição, que aqui na Unifavest tem uma clínica própria para os atendimentos da comunidade. E estes sorrisos? Fácil essa, não? O curso de Odontologia tem como objetivo garantir que você possa sorrir com saúde. Para isso, conta com uma das maiores e melhores clínicas do Brasil em universidade, oferecendo equipamentos de última geração no diagnóstico por imagem, esterilização e procedimentos odontológicos. A saúde do corpo presente nesta imagem é o foco de vários cursos, dentre eles o de fisioterapia, que está preocupado com o equilibrado movimento humano. A clínica de fisioterapia é de encher os olhos, não só pelo espaço harmonioso e aconchegante, mas pelos aparelhos e profissionais que estão diariamente garantindo o bem-estar de muitas pessoas. E aquela foto do acidente? Você associa rapidamente com a enfermagem, certo? Em parte, sim. O curso de enfermagem da Unifavest tem aulas práticas e estágios em todos os estabelecimentos de saúde, das unidades básicas nos bairros aos hospitais, da UTI ao centro cirúrgico, dos hemocentros aos CAPS e também em asilos e no programa Melhor em Casa. Mas, depois de um acidente, o diagnóstico, o tratamento envolve duas áreas importantíssimas, a farmácia e a biomedicina. O campo das análises laboratoriais, a pesquisa e a produção de fármacos e o estudo sobre patologias é rotina da Unifavest. Em breve, será entregue a nova estrutura das clínicas para estas áreas do mesmo padrão das que são oferecidas no campo saúde. E para finalizar, depois de um acidente, há um campo profissional que vem se destacando, o da psicologia. Na Unifavest, ele é avançado e inovador, com práticas e estágios na Casa da Cidadania, com atendimento para a comunidade e uma inovação, o atendimento por webconferência para os alunos dos cursos EAD. Você acompanhou um pouco dos cursos e da estrutura que oferecemos na área da saúde.